Eita, que parece que eu comi demais. Rapaz, uma comida boa dessa e eu com a barriga cheia desse jeito. Deixa eu ver bem aqui. Esse macarrão tá gostoso. Olha o tanto de arroz. Vou levar pra minha comadizinha. Bichinha talvez uma hora dessa ainda nem almoçou. E talvez lá só é feijão. Vou levar pra ela. E levar esses dois pedaços de carne assada aqui pra ela. Minha comadizinha. Quando ela faz uma comida gostosa, ela sempre lembra de mim. Tá bom, tá bom. Ela vai gostar demais dessa carne assada aqui, apimentada que eu fiz. Esse macarrão acho que eu levar logo é tudo. Boa tarde, minha comadizinha. Boa tarde. Segura aqui, minha comadizinha. Boa tarde, compadre. O que é isso? O que é isso? Minha comadizinha do meu coração encantado com sabor de chocolate. Boa tarde, você me acredita que eu fiz um banquete lá em casa hoje. Macarrão, salada fria, tanta coisa gostosa. E aí quando eu comi que não aguentei mais, que não cabia mais nada. Aí eu olhei pra um tanto de comida nessa aqui, essa do lá pra zona de carne assada aqui, ó. Aí eu pensei, pra mim é uma injustiça no dia da minha vida. Eu com a barriga cheia desse jeito e minha comadizinha lá. Com certeza hoje só cozinhou um feijãozinho feinho, véi. Oxi, minha comadizinha. Pega, 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 pega. Eu não quero não, meu comadizinha. Não quer? Tô de dieta. Tô comendo mais é só o cozinhado, não tem? De dieta, minha comadizinha? De dieta? É porque eu vi um vídeo de uma mulher que ela quase não tem barriga assim, ó. Aí eu peguei a receita que ela tava comendo lá. Aí o mais que eu posso comer é ovo, não tem? Tem outras coisas lá que ela come, é uns mexidos lá, mas não posso comprar. É aquela mulher da barriga fitnezinha, bem lá dentro, a barriga estreitinha. Olha, comadizinha, ó. Ó, ela tô quase, ó. Minha comadizinha, uma pessoa que nem você não pode fazer regime não, minha comadizinha. Ó, gente. E por que que todo mundo pode e eu não posso, meu comadizinha? Você não pode, minha comadizinha. Você já tá tão maga que se você der um peito, você voa, minha comadizinha. Que conversa é essa, meu comadizinha? Por favor, não invente negócio de regime não. Coma, coma, coma. Não quero nada, não vim atrapalhar meu regime não. Pode sair daqui com essa comida. Você não tá bem não. Hum, hum. Tem alguma coisa acontecendo. Quer engordar, engorde só, que eu mesmo não quero engordar. Tem alguma coisa acontecendo, minha comadizinha, que você não é de dispensar carne. Olha, olha, lavei as mãos. Ó, olha pra cá. Não quero, meu comadizinha. Não quero, rapaz. Para de estar em pes... Rapaz, como é que pode? Primeiro dia de dieta vem uma coisa dessa. Minha comadizinha aqui tá gostosa. Eu temperei ela com sal, com pimenta, com tanta coisa. Temperos, é... Tanta coisa. Já sei. Tá bom, você não quer não, né? Eu vou... Eu vou... Seu Francisco, seu Francisco, vou levar pra ir lá macarronada mesmo. Mas só hoje, não tem nada. Eu começo... Não, não, você não disse que tá de regime. Não, deixa, deixa que eu começo amanhã. Mais tarde eu levo essas coisas. Oxente. Ah, pois eu sabia que tinha uma coisa errada. Fui. Leve minhas vasilhas. Não faz diferença de nada. Amanhã eu... E leve tudo lavado assim, que você tá vendo que tá brilhando, tá brilhando. Tá bom, tá bom. Pega uma colher. Rapaz. E o dia que a gente comece a fazer a dieta da gente, a pessoa vem atrapalhar. Só um dia não tem também nada.